Eu creio que o grande trabalho realizado pela UDUAL nesses 70 anos foi a defesa consistente e permanente da autonomia universitária. É importante dizer, na minha opinião, a fundação da UDUAL, a criação da UDUAL, contribuiu, inclusive, para despertar em muitos países, em muitas universidades, o desejo de possuir no seu trabalho, no seu dia a dia, o princípio da autonomia universitária. O UDUAL foi, primeiro, uma motivadora para que as universidades buscassem a autonomia e empreendesse ações no sentido de conseguir a autonomia e depois, durante muito tempo, para manter essa autonomia e para fazer com que outras universidades pudessem ser também autônomas. Ao longo desses 70 anos, várias ameaças foram colocadas sobre as universidades em relação ao princípio da autonomia. E a UDUAL, através da integração, através da sua ação efetiva, conseguiu fazer com que as universidades superassem essas ameaças e consolidassem as suas experiências com a autonomia universitária. A colaboração com a UNAM é algo muito antigo por parte da Unicamp, em várias áreas do conhecimento. O que eu tive a oportunidade de fazer como reitor foi estimular e estreitar ainda mais essa relação, os laços existentes entre a Unicamp e a UNAM, sempre colocando a UNAM como oportunidade para que professores da minha universidade pudessem fazer intercâmbio aqui com a UNAM, para que alunos de graduação da Unicamp pudessem ter a UNAM como uma opção de pós-graduação, ou mestrado, ou doutorado, enfim, agir no sentido de intensificar a relação entre as duas universidades. São duas grandes universidades e, portanto, essa relação se deu e ainda se dá em todas as áreas do conhecimento. Então, é algo bastante intenso e acredito que tanto a Unicamp quanto a UNAM tem a ganhar com essa relação de maneira efetiva. A autonomia é algo imprescindível para as universidades, é o princípio, na minha opinião, mais fundamental que uma universidade precisa ter, é o alicerce da construção de toda a produção da universidade. fundamenta-se na autonomia, a qualidade do ensino, a possibilidade de fazer pesquisa naqueles temas que a ciência imagina que são os temas importantes, que estão sintonizados com os cursos, com os estudantes, com os professores e com aquilo que na visão da universidade é algo que pode contribuir para que o país se desenvolva. Eu acredito que essa experiência de 90 anos é bastante fundamental para que a UNAM tenha realizado o excelente trabalho que realizou ao longo da sua história, mas especialmente ao longo desses 90 anos com essa autonomia que permitiu uma contribuição ao país muito mais intensa e com melhores resultados para melhorar as condições sociais das pessoas todas da população do México. 70 anos é um tempo muito longo quando nós estamos lidando com algo que está baseado no conhecimento. A evolução do conhecimento ao longo dos últimos 70 anos é uma evolução quantitativamente fantástica. O papel da UDUAL é importante para qualificar essa ação conjunta entre universidades, para estimular que as universidades se integrem no sentido de encontrar uma otimização para os seus resultados, para o seu trabalho e para aquilo que ela coloca como resultados para a sociedade. Então, esse papel integrador da UDUAL, esse papel de fazer com que as universidades discutam os temas, reflitam sobre os temas, foi importante para que no interior das nossas universidades esses assuntos pudessem efetivamente avançar. Eu diria que a UDUAL foi o agente catalisador da melhor qualidade e da melhor produção de conhecimento por parte das universidades. A UDUAL 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 A UDUAL